Ontem à tarde foi anunciada a nova Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Vamos dar uma olhadinha no telão quais são os nomes, quais foram, aliás, os nomes anunciados? Eu acho que é outro site aqui? Não, é que a gente tem aqui... Ah, você tem essa notícia antes, né? Essa notícia antes, no site da ESPN, documentos comprovam a ação como agente que Dunga nega, né? O novo técnico da Seleção Brasileira manteve por muitos anos, segundo o site, um segredo bem guardado, intermediação de transações em direitos econômicos de jogadores de futebol. O site apresenta aqui essas imagens, esses documentos, recibos, enfim, tudo isso em nome de Dunga Empreendimentos, Promoções e Marketing Limitada. Então, três documentos públicos mostram o contrário. Uma nota fiscal com a comissão no valor de R$ 407 mil, o recibo assinado pelo próprio Carlos Caetano Bledor Verre, o Dunga. Pois é, vamos dar uma olhadinha então, depois dessa notícia aí sobre o Dunga, na lista dos... Eu estou com ela aberta aqui, a gente vai colocar para vocês darem uma olhada nos nomes que foram anunciados pela CBF para compor parte da comissão técnica. O anúncio foi feito ontem aqui no site da CBF, Dunga e Gilmar Rinaldi, o técnico e o coordenador da seleção. E aqui embaixo a gente tem os principais nomes, que são o Mauro Silva, que vai ser um assistente técnico pontual, um cargo criado excepcionalmente agora, né? E o Tafarel também está nessa lista, ou seja, quatro campeões aí da Copa de 94. Patria, olha, a propósito desse assistente técnico pontual aí, para o qual eles chamaram o Mauro Silva, ninguém sabe muito bem o que esse assistente vai fazer, nem mesmo o próprio Mauro Silva... Vai dar palpites pontuais. Pois é, e só vai participar dos amistosos dos Estados Unidos, os dois contra a Colômbia e contra a Equador, depois não sabemos se haverá outro ou se eles não vão mais ter esse cargo. Bem...